Olá, meus amigos do Portal Tempo. O nosso assunto hoje, extremamente grave, preocupante e também com um certo estigma para ser falado, é suicídio. Eu gostaria, em primeiro lugar, de desmistificar algumas questões que vêm sobre causa de suicídio. Em primeiro lugar, não é excesso de coragem ou excesso de covardia, não é para ser julgado simplesmente como uma atitude irresponsável. O suicídio vem em consequência de um transtorno emocional e, dos mais frequentes, o que tem a maior incidência seria a depressão e o transtorno afetivo bipolar. E onde entra a internet em tudo isso? Nós estamos, nesse período agora, conversando muito sobre Covid-19. Nós estamos direcionando os nossos assuntos para o isolamento social. E, neste isolamento social, em que nós direcionamos a nossa vida, a maior parte dos nossos problemas e dos nossos prazeres está voltado para a internet, e, em que nós temos, surge aí toda uma gama de contatos que nós temos. Nós temos o mundo em nossas mãos, mas temos também as psicopatias mais graves e uma delas é incentivar o suicídio. Se um adolescente está numa fase de crise em que ele se encontra em depressão e ele consegue se relacionar com pessoas que fazem jogos, incentivando aquela competição toda e o último tiro de misericórdia seria nele mesmo. Então, isso tem causado problemas muito sérios, muito graves. As famílias têm sofrido muito, os adolescentes também. Não que pessoas de outras faixas etárias não estejam cometendo suicídio, mas o grande motivo para este aumento nos adolescentes seria exatamente o convívio na internet e este incentivo todo. Já aconteceram anteriormente vários programas, vários desafios, vamos dizer assim, e que aquele que se julga incapaz, ele entra num desafio destes e o último, vamos dizer assim, o final seria, se você não consegue, você acaba com a sua vida. Então, eu falo para vocês o seguinte, pais e mães, estejam atentos à internet, estejam atentos ao que seu filho vê, pode variar, como eu falei, de pesquisas fantásticas, de estudos maravilhosos, de conhecimento e cultura, mas também o encontro com a morte. Um grande abraço para vocês.